A Câmara Municipal de Santarém A Câmara Municipal de Santarém O mandato de muito trabalho e no qual Moita Flores não espera facilidades, apesar de governar a maioria absoluta com sete dos nove vereadores. Eu não valorizo isto das maiorias absolutas, nunca valorizei. Aliás, vocês são os testemunhas disso, que me faziam essa pergunta todos os dias, sobre maiorias absolutas. Eu vou continuar a trabalhar como trabalhei até agora. Vocês levei à reunião de Câmara os mesmos pressupostos que levei à anterior e trabalhar com esta tranquilidade e encarar as maiorias absolutas com a humildade com que devem ser encaradas. Só usa as maiorias absolutas de uma forma arrogante e autoritária. Quem não percebe que o poder não é nosso, o poder não é meu, não é desta gente. Nós foi-nos entregue e emprestado por quatro anos. Portanto, politicamente, acho que a única coisa que se vai alterar é menos, talvez haja menos musicalidade. Menos ruído também. Menos ruído, mas só isso. Apesar do trabalho que espera ser muito durante o próximo mandato, Moita Flores não acredita que vai ser capaz de concluir todos os projetos, mas quer deixar vários já em obra. Todas as obras que estão em curso são obras muito grandes. Não creio que eu consiga completar tudo. Mas o que eu quero é que esteja a andar o Campo Emílio e Fanta Campo, a Zona Ribeirinha, a Bacia Hidrológica do Alviel, as estradas de Santarém-Alcanê e Santarém-Amihais. Que esteja também a andar a Fundação da Liberdade. Que esteja também resolvido o problema do Pasílio. E que os centros escolares estejam todos resolvidos. Quando digo resolvida, do ponto de vista das dedicações, da construção, mesmo que sejam inaugurados pelo próximo Presidente de Câmara, não faz mal. Mas já está tudo a andar. Tudo a andar. E isto julga-se as traves essenciais daquilo que é a futura Santarém. Assim como a mobilidade elétrica, os nossos carros elétricos... Já em 2010 haverá pontos de ligação já, não é? Aqui da Câmara, e sublinho, embora da Câmara, porque continuo a viver aqui em baixo com muito prazer, quando me for embora da Câmara, já os carros elétricos estão em Santarém. E seguramente já temos os parques, as nossas hortas fotoglotecas, a produzir energias renováveis e imigas do ambiente. Portanto, é preciso pôr isso a andar. E julgo que estes 4 anos, para pôr tudo isto a andar, é preciso de facto muito trabalho. E vamos ter, e vamos fazer, para que Santarém esteja aí, a nova centralidade, há quem de Lisboa, ou há além de Lisboa, e que vai agrupar aqui toda a região, que vai do Oeste ao Alcochete. Para que Santarém não seja um dormitório? Não pode ser. Aliás, vamos só pôr... É a grande ameaça. É a grande ameaça que vai haver sobre nós, essa descaracterização, e que nós não podemos aceitar. Para isso também é preciso criação de emprego. Algum parque de negócios, alguma zona... Nós temos uma série de parques de negócios, um deles o Vale Parque, que foi aprovado no anterior mandato, e que está nas compensações ao Alcochete. Temos a nossa zona industrial, que agora se alterou com aquela operação que foi permitida, relacionada com o problema da Lato Local, com o fim desse conflito, e que vai fazer crescer mais emprego aqui na região. Agora, nós não podemos dissociar o Conselho nem da região nem do país, e a crise de desemprego não é de Santarém. Nós até somos um dos Conselhos menos afetados pelo problema do desemprego, porque a crise do desemprego que temos é muito grave, e tende, segundo todos os estudos, a aumentar ainda durante este próximo ano, e até o primeiro semestre do ano que vem. E daí que seja uma forma de nós, sem sermos demagógicos, podemos falar no emprego, em termos de criar as condições, e ao mesmo tempo criar condições, perceber que há condições que a própria vida se vai encarregar de criar para que haja emprego. Nomeadamente o arranque do aeroporto do Alcochete. E isso vai trazer-nos mais emprego. Como nos vai trazer mais emprego, o investimento que vão ser feitos aqui, que já se sabe vão ser feitos, quer na... Aquilda da Capa Rota? Na Capa Rota, na Unicero... E isso está-se a concretizar? Está, tem trabalho, tem plano, mas outros estão fechados. A Unicero vai retomar a plataforma? A Unicero vai retomar a plataforma, ao lado da Unicero vai aparecer também na Quilda dos Anjos, outro grande empreendimento, vai trazer muito emprego, vem aí o J. Louro, com a Unicero, quando recebeste a notícia em primeira mão, nós acabámos de acordar definitivamente com os novos donos do Sintra, que foi comprada esta semana. Quem comprou aquilo? É um grupo de cerveja espanhola, que não sou o nome. Acabámos de negociar com eles e acordar com eles que os tempos de transação vai ser realizados e que vai permitir que não haja mais desemprego. Portanto, o emprego vai estar a segurar, e acho que vai crescer. Não crescerá já, devido à crise, mas o projeto deles a crescer, porque, segundo eu percebi, eles querem fazer desta zona a porta de expansão para a África.